Pedro Bambu chega ao Atlético para reforçar o setor do meio campo. O volante está alegre por voltar à equipe. Estou muito feliz em ter voltado, agora é dar continuidade no trabalho e poder fazer o meu melhor dentro de campo, como eu sempre fiz, procurar ajudar da melhor maneira possível. Pedro Bambu relembra que a melhor fase da carreira dele foi no Atlético, onde teve grandes oportunidades. O volante também comparou a equipe atual com a de 2016, quando jogou pelo Atlético. Ele acredita que está mais experiente agora. Em 2016, vocês viram o elenco que a gente tinha, um elenco pequeno, mas um elenco que queria vencer, queria lutar pelos seus objetivos. Então foi isso que aconteceu. A gente vê hoje um elenco do Atlético com muita garotada, meninas novas, mas de muita qualidade, muita qualidade mesmo. A diretoria do time está confiante na volta de Bambu. O jogador deve estrear no Atlético contra o Vila Nova, no Clássico do próximo sábado, no Serra Dourada. Então eu vejo que é um atleta de suma importância para que a gente possa, nesse jogo importantíssimo, dar um start diferente para a equipe. E que é o que está faltando, não há dúvida na minha cabeça, e justamente para todos, que falta o que para a equipe nossa? Acertar o equilíbrio. Com a entrada de Bambu, Rômulo deve ficar de fora. Além do volante Pedro Bambu, o Atlético deve fazer novas contratações nos próximos dias. O clima é de pressão sobre o Atlético Goianiense, já que o Dragão está há quatro jogos sem vencer. Eu vejo que quando o resultado não acontece, os treinadores se desdobram porque eles precisam que os atletas retomem a confiança. E é normal dar a perda da confiança. O Vila está indo para seis partidas que não vence. Foi, né? Nós, quatro partidas. Então, automaticamente, se perde um pouco daquele encanto quando você tem a vitória. Por mais que talvez algumas vitórias, às vezes, não é aquela convincente, não é para tudo aquilo, mas mesmo assim é vitória. E a vitória traz uma autoestima.